Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ed, um forte abraço para todos vocês que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo, Deus abençoe a todos vocês. Acabei de tirar esse bebê de orquídea desse pote, estou passando por uma garrafa pet, enfio alguns buracos quando eu atravessei as raízes, você pode ver que tem calvão, brita, tem casca de pinos e coloquei essa buchinha também, que é muito bom para suas raízes, dentro da garrafa, porque eu vou fazer aquele processo de pendurar a garrafa. E vou passar esse barbante para fixar ela na garrafa e assim a gente ter a nossa pequena orquídea decorativa na garrafa. Em breve vou estar trazendo novos vídeos aqui, mas é muito fácil de fazer, vocês perfurem a garrafa com vários furos, preenchem uma mistura de calvão, brita e casca de pino, que é o nitrônito que ela precisa, acrescentei essa buchinha que é natural, que é muito bom também, tem muita fibra para as raízes dela, para o desenvolvimento. Então em breve vou estar mostrando como ela se adaptou esse novo processo. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.